A noite cai Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo é a frição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Da primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal 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 Que acalma meu coração Passa o inverno Passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Da primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal Outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal 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 É imortal